Meu amigo Max, meu aluno, com quem eu mais aprendi do que ensinei. Gratidão, meu amigo. Hoje você partiu para a pátria espiritual. Descansa, corra, brinca no céu, livre de todo sofrimento. Encontra seu irmão, o Marley, e diga para ele que vocês dois estarão para sempre em meu coração. Max e Marley